Milhares de pessoas usam o transporte público todos os dias, não é mesmo? E olha só, passageiros de Arasatuba e Birigui agora pagam praticamente o mesmo valor nas passagens. O detalhe é que a estrutura oferecida é bem diferente. A repórter Priscila Andrade foi checar isso de perto e conta tudo pra gente agora. 7h17 da manhã, horário pro trabalhador que precisa de coletivo, busão, transporte. Pra chegar até seu trabalho ou destino que lhe reserve. E como eu também sou funcionária e pego o ônibus, estou eu aqui em Arasatuba, nesse ponto aqui do Vilela. Porque enquanto o Birigui vivencia os primeiros dias da nova vigência da passagem, que subiu pra R$ 3,63, e o povo de um modo geral tá positivo, aqui em Arasatuba o preço da passagem aqui é R$ 3,65, já não deixa muita gente assim tão sorridente por conta da qualidade dos ônibus. Os coletivos tão assim acabados, tem banco que tem ferro assim pra fora, que é um perigo, né? Uma pessoa machucar uma perna ali, né? Então os coletivos realmente não são bons mesmo. Pela qualidade dos ônibus, você acha que tá justo o preço? Ah, eu acho que não. Por quê? Tá muito, porque não tem conforto nenhum. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó, tá vindo o ônibus ali. Vê se é aquela ali, minha senhora. Deixa eu ver. Que é a primeira vez que eu tô pegando esse do Vilela. Deixa eu ver. Lá tá vindo, minha senhora. Já pega a mão, que a gente vai subir nele, pra pelo menos mostrar pra você daí de casa. Como é que é esse trajeto? Qualidade do ônibus, é mesmo? Porque essas senhoras falaram. Agora a gente vai fazer umas imagens com o celular e eu vou entregar agora o microfone de mão. Uma vez dentro do ônibus, inicio a viagem em pé mesmo. Até que não estava cheio dessa vez. Diferente da quantidade de reclamação dos passageiros sobre a qualidade dos ônibus em Aracatuba. Aqui é muito lotado, a tarde e de manhã. Hoje eu tô estranhando. Quando chegar mais lá pra frente, vai dar só um lotado, não precisa descer o coletivo. Não tem nem lugar? Não é quando o ônibus não quebra de canarinha. O ônibus quebra? Adorante quebra, a gente não dá pra dor. A tragédia, né? Tem que eu pegar o coletivo mais ou menos. A senhora trabalha onde? Lá na 1º de maio, com a Pompilha. Pronto. Então a senhora precisa de coletivo pra ir pro trabalho? Dois. Dois pra ir, dois pra vô. Então a senhora faz baldeação, certo? Com a qualidade do ônibus que tá. O que a senhora acha do preço da passagem? Tá abusivo, né? Porque se quebra um ônibus, eles não tem outro pra colocar na linha. Fica quebrado, fica a gente sem ter como chegar atrasado no serviço. Fora isso, a limpeza que deixa a desejar, né? Tem que ser limpeza. Tem que ser limpeza na via, lavar, passar aquele brindinho. Passa o dedo, não dá pra eu ver se é verdade. Do bairro Vilela até o terminal urbano de Aracatuba, foram 20 minutos. De um modo geral, a reclamação dos passageiros em Aracatuba não tá nem concentrada quanto a qualidade dos ônibus, se tem ou não tem ar-condicionado, se tem identificador facial, se tem Wi-Fi grátis. O que o povo tá reclamando é quanto ao cumprimento do itinerário. Em outras palavras, de ônibus que cheguem no horário certo, que saiam no horário certo. Porque tem muita gente reclamando que tá chegando atrasada no trabalho. Diferentemente de Birigui, que a passagem aumentou, os ônibus estão mais novos e com ar-condicionado, aqui em Aracatuba, tudo que eles querem é chegar no horário certo. Seguindo os passos da mudança, saímos de Aracatuba e estamos em Birigui. Mas antes eu quero chamar a atenção que nós estamos, olha aqui, é numa praça. Diferentemente lá do terminal urbano de Aracatuba, com todo, com toda uma estrutura voltada pra receber os passageiros, aqui em Birigui, o terminal urbano, ele é aberto. É uma praça. Do lado fica o terminal rodoviário e os ônibus de Birigui são esses. Desde sexta-feira, quem mora em Birigui sabe que o preço da passagem mudou. Antes era R$ 3,30 e agora R$ 3,63. O ônibus, são ônibus novos, são ônibus com letreiro, com sinalizador, com ar-condicionado. São 12 ônibus da frota, oito deles tem ar-condicionado. Agora a gente vai andar como passageiro, vou pagar a passagem e a gente vai mostrar com a imagem do celular como é que é a experiência, a vivência de andar num ônibus desse. Vamos lá? Subo em um dos ônibus com ar-condicionado. Nós pegamos o ônibus Pedro Marim Berbel, aqui em Birigui, e a primeira diferença, subiu no ônibus, pagou passagem, ar-condicionado ligado. Fora do horário de pico, a viagem estava uma tranquilidade só. A dona Fátima estava me contando que o ônibus não é todo dia subazido, né? Não. Dependendo do horário do bairro, qual é o ponto que mostra a análise aqui? Vindo de bairro. É o do trebelário. Como é que eram os ônibus? Ah, era para o trebelário, era para o trebelário, era para o trebelário, era para o trebelário, para o trebelário, era para o trebelário, era para o trebelário, era para o trebelário, você pegou pela primeira vez esse novo ônibus, o que você está achando? Nossa, maravilhoso. Curto. Ah, tudo limpinho. Depois de uma hora de viagem pelos bairros de Birigui, desço do ônibus com uma boa impressão. Mas nem tudo são flores. A passagem, ela aumentou de R$ 3,30 para R$ 3,63. O povo está reclamando da questão da volta dos R$ 3,00. Eu paguei R$ 5,00 e o motorista me cobrou R$ 3,65. R$ 2,00 a mais do que estava previsto na taxa. De cada pessoa, se eles pegarem R$ 2,00, chegar no fim do dia, né? Eu vivo de centavos. R$ 2,00 meu, R$ 2,00. No final do dia, quanto não vai dar? Só que na hora, eles cobram R$ 3,60 para quem paga com dinheiro. Já separou, contadinho. Separei, contadinho. Se ele reclamar, então me dá R$ 2,00. É direito mesmo. Está certo, tem que ter o troco, né? E a Prefeitura de Biriguim informou que a empresa responsável pelo transporte na cidade é obrigada a fornecer o troco corretamente e quem se sentir lesado deve denunciar para o Departamento de Trânsito do município. O número é 183641 8088. Nossa produção também encaminhou as reclamações de Aracatuba para a direção da TUA Sobre os atrasos, a TUA afirmou que não tem histórico constante mas admitiu que nos últimos dias tiveram algumas linhas que demoraram mais para chegar ao ponto devido a obras da Prefeitura no centro da cidade. A empresa disse também que os ônibus são limpos diariamente por dentro e por fora e negou que exista lotação intensiva nos veículos em horários de pico.